Opa, comad! Opa, tudo bom? Não! Por que você tá falando desse jeito? Porque é junho, uai! É mesmo! Você tá sabendo que nesse sábado vai ter festa, Junina? Não, uai! Onde? Lá na Cerâmica São Luís! Lá no estacionamento daquele mercado da Via Norte? É, lá mesmo, uai! Vai ter mil, quadrilha, pinguim, vai ter música ao vivo pra nós dançar! Aita, que maravilha! Olha, e como é que é? Paga pra entrar? Paga não, uai! Não paga não? Paga nada, é de graça! É festa do... do quê? Festa do Beneficente que eles falam, né? É pra arrecadar fundo, pra virar um centro cultural lá pra comunidade. Olha, então bora lá? Carma, comad, que é só amanhã, so! Amanhã começa às 4 da tarde e vai até de noite. Das 16 às 22. Pesta junina! Saudosa cerâmica! Das 16 às 22, só chegar então? Tá combinado! Ai, maravilha!